Raquel, tenho uma pergunta para te fazer que já me ocorreu para aí há hora e meia. Quando foste a Nova Iorque, uma miúda de... 17 anos. As torres gêmeas ainda estavam de pé? O Antony Gordani tinha essa postura perante as viagens, que é algo que eu admiro imenso, que é ele não tentava adaptar-se. Ele não tentava sentir-se confortável com o outro. Ele deixava sentir-se... Ele sentia-se estranho. Quem pagava isso? Era o fundo. Era um fundo europeu que havia para isso. O Castro foi lá fazer um curso de direitos humanos. Não eram umas férias. Mas mentira ou não? Eu vou dizer como é que aconteceu. Eu entrei numa sex shop em Hamburgo, que era tipo um centro comercial. É tipo um partenar cheante do sexo? Como tinha ataques de pânico, se refletia-se no síndrome de cóline irritável, o que significa que, neste momento, tem um conhecimento muito abrangente de todas as casas de banho de Lisboa e arredores. Não porque acontecia alguma coisa, mas porque eu achava que ia acontecer. Mas tu és 100% honesta contigo quando estás a fazer a gaja? Sim. És? Sim. Se tu não fores honesto, ou se tentares vender alguma coisa às pessoas em que não acreditas, não vais durar muito tempo. Depois que há uma puta de umas eleições, vai lá um gajo de um partido qualquer. Ai, vamos, vamos, isso aqui é a linha do Vogue, caralho. Nunca acontece nada. Há 30 anos, com sexta merda, esta conversa. Quando vou entrevistar alguém, eu tenho... Eu finjo... Não é finjo. Eu tenho de estar momentaneamente apaixonada por aquela pessoa. O Bento Rodrigues, que é tipo uma cena. O Bento Rodrigues e a capacidade de amar do coração artificial. Estupidez. E então, o Bento Rodrigues nunca tinha dado uma entrevista. Acho que foi, tipo, há 7 ou 8 anos. O Ricardo Arous Pereira tem uma maneira muito peculiar de expor os teus defeitos, mas humanizá-los. Por isso é que ele é tão consensual. Se o Ricardo Arous Pereira fizesse isso contigo, Raquel Costa... Mas há podcasts que não são jornalísticos, que fazem jornalismo. O Fumaça. O Fumaça, por exemplo. Embora seja engajado politicamente. Mas eu não sou contra o jornalismo engajado politicamente. O Observador é. E não há problema nenhum nisso. Não há porque é inevitável. Mais vale que assumam. Por exemplo. Exatamente. Mais vale que o jornalista e a instituição. O leitor sabe o que é que está à espera. Isso é bom. Porque o jornalista é cada vez mais... Menos independente, mais mal pago. E que tem que produzir cada vez mais volume de trabalho. Logo, está cada vez mais condicionado. Mais que não seja pelo tempo. Educares as pessoas a viajar. e aproveitar uma viagem. Porque imagina, tu podes mandar o Chico, a mim e o Bessa a três caminhos diferentes do mundo. Um de nós vai aproveitar, os outros dois não vão. A culpa desses dois. Mas também estás a dar a oportunidade às pessoas. O que é que é aproveitar? A todos os lados que eu fui, eu aproveitei sempre a alguma coisa. Sempre a alguma coisa. Aprendeste. Aprendi. 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 Não deixem-me falar o Bessa. Deixa-me falar o Bessa. Eu não ouço o que ele diz. Mas o que é que é sair melhor de uma viagem também? É tu confrontaste-te com a estranheza do outro, não queres compreender e vires de lá com um pensamento diferente. O Anthony Bourdain tinha essa postura perante as viagens, que é algo que eu admiro imenso, que é ele não tentava adaptar-se. Ele não tentava sentir-se confortável com o outro. Ele deixava sentir-se, ele sentia-se estranho, constrangido e diferente do outro. E tentava que, ele não queria que aquilo fosse agradável para ele. Se não fosse agradável a situação, ele não ia fazer com que se tornasse agradável para o telespetador em última instância. E isso, para mim, é que é viajar. É tu não te sentes confortável? É tu não estás confortável. É descobriste a realidade. Seja em Badajoz, seja em Kuala Lumpur. É tu não estás confortável na tua posição. E olhaste para outra pessoa e não percebeste porque é que ela está a fazer aquilo. E a língua é diferente, e os costumes são diferentes, a comida é diferente. Mas o que é que é não estar, porque imagina, eu acho, isso é muito giro, desculpa, mas o que é que é isto de não estar confortável? E eu, muito dificilmente, fico desconfortável em situações. Tipo, é difícil. Fico desconfortável em montes de situações. Mas sim, mas é difícil eu não ficar desconfortável só se estiver incomodado, ou se estiver com pessoas que eu conheço à minha beira, como sou muito próximo. Mas imagina, se tu fostes à Índia, por exemplo. Ele só foi à Moldávia, ele já esteve muito desconfortável. Tu está a negar isto neste momento. Não, desculpa, desconfortável no sentido em que o desconforto que a Raquel está a falar... Mas não é difícil, não, é aquilo que eu senti. Tu sentiste a Moldávia, tu sentiste um conforto porque estavas muito privilegiado lá, mas quando foste ao restaurante super caro, e pagaste nada, e andavas a deixar 50 cêntimos a miúdos, e eles ficavam com cara de quem tinha recebido 10 mil euros. Aí se estivesse agora a chegar a-me como tinha agora, era só stories a dizer. Mas quando tu refletes sobre isso e te pões na posição daquelas pessoas, é desconforto. Não, desculpa, o Chico está aqui a dizer como se fosse uma nossa... Mas eu percebo, eu percebo. Não, mas imagina, eu fui, mas foi uma coisa diferente, porque eu não fui com mentalidade de viajar, eu fui com mentalidade em férias. E mentiram-me, mentiram-me. E mentiram-me. Eu cheguei lá tipo a fazer merdas. Então, eu fiquei a primeira semana muito chateado, não com algumas pessoas à minha volta. Esta viagem, esta viagem, mas porquê é que tu a foste fazer? Porque eu tinha um professor meu, e o meu professor pediu-me para lhe pintar o estúdio. E eu disse-lhe assim ao setor, eu vou-lhe pintar o estúdio, mas então o setor, como ele fazia parte destas ceninhas de viagens e o caralho, eu disse... Mas quais as cenas de viagens? Intercâmbio? Intercâmbio de pessoas. Ah, ok. Intercâmbio de pessoas. Tráfico humano. Uma maneira chique de dizer tráfico humano. Não, ele levava a gente para muitos hitos. Ele tinha-me dito isso sempre. Ele sempre me disse... Ele é suspeito. Ele levava a gente para muitos hitos. Então eu falei com ele e disse-lhe, eu vou-lhe pintar o estúdio, e são tipo 300 euros. Mas ele disse-lhe, oh João, eu não tenho dinheiro para te pagar 300 euros. Então eu disse-lhe assim, então... E eu virei para o professor e disse, então ao setor, olha, arranje-me... Nunca mais tu não me ouve, não me ouve. Eu virei para ele e disse, arranje-me um sítio... Não comprou um cavalo. Arranje-me um sítio para ir com os meus amigos, que eu levei o Fábio. Não comprou um cavalo. Eu falei com ele e disse, então vai-me arranjar um sítio. Não me tem dinheiro para me pagar, então vou ser na sua organização, arranje-me um sítio para ir com os meus amigos e vai-me passar à frente de toda a gente e vou eu, o Fábio e o Miguel, que era o pessoal da minha turma na altura. 100 euros por cada um. E então, 400. 400? Que era a viagem. E então, e claro, era tudo pago. E então ele arranjou-me... Tu tinhas que idade? Tinha, pá, 21. Ok, ok. Gondomar. Sete de gondomar, sete de gondomar. E então eu virei para ele e fui... Mas espera aí, mas ele ficou a perder dinheiro? Não, porque aquilo basicamente era uma vaga em nove lugares. Ele só tinha que pôr lá o nome deles. Ele só tinha que dar... Aquilo era uma vaga em nove lugares. Quem pagava isso? Era o fundo, era um fundo europeu que havia para isso. O Castro foi lá fazer um curso de direitos humanos. Não eram umas férias. Mas mentira ou não? Eu vou dizer como é que aconteceu. O primeiro dia, o primeiro dia, eu tinha... Cheguei lá e eu fui um dia anterior àquilo começar, porque queria aproveitar. Ele disse 14 e eu disse, não, quero 15. Eu fui 15. Obviamente, iam pessoas competentes no meu lugar. Só que como eu ir no lugar do Fábio e no lado do Miguel. Que eram as pessoas que realmente tinham tido... Não, vocês aprenderam muito. Aprendi, mas eu... Principalmente tu. Só o impacto que teve em ti já valeu a pena. Aprendi muito e há uma coisa que eu estou muito grato. Não gostei muito, não, mas aprendi muito. E no primeiro dia, estou eu a... Fui lá a um café e eles não falavam inglês, mas eram tão... Aprendi que são pessoas muito... Pau, é fofa, estás a ver? Roubam-te, é verdade. Tipo, dinheiro. Mas são pessoas fofas. Putos, roubam dinheiro. Mas são pessoas muito queridas. Não sabem falar inglês, mas ajudam. Tendo tudo ajudar. Entrei, encontrei lá um café e vi lá, botelhas de vodka deste tamanho. Tipo, 20 centímetros, 30 centímetros, que nem era centímetro na altura. Que é tamanho? Quantos litros é que estamos a falar? A maior que eu vi era de 7 litros. 7 litros? Mas nunca comprei essa, mas nunca comprei essa. Era ridiculamente grande. Mas comprei e fiquei... Na primeira noite, fiquei todo bêbado. Nessa mesma noite, chegaram uns gregos. Tipo, era um peito também, ó. Eu estava, tipo, na piscina, quase a agregar-me para a água. E comecei a ouvir, tipo, ah, malek, malek, malek. Eram os gregos. Malaka. Se parece mais árabe. Não, não, não. Não, era malaka? É malaka, que é tipo cabrão. Ok. Eu estava a ser malaka, malaka. Malaka do Arrame é só. Ok. E tu conheces os gregos? Então, eram quatro tamanhos. Eu ia-me deitar. E era um oito tamanhos para me deitar. Porque estava aqui com os gregos. Ok. E acordei com uma italiana a bater-me, a mandar quase a porta abaixo. Eu abri a porta e estou a ressaca. Olha. Abri a porta e a grega virou-se para mim em inglês e disse-me Vocês são os portugueses, têm que estar lá em baixo daqui a dez minutos, não são expulsos. Mas isto foi em inglês. E eu, o quê? Spell, o quê? E percebi, tipo, spell, Harry Potter, feitice. E fechei a porta. E eram quatro da tarde. E vieram-me acordar, tipo, a dizer, vocês vão ser expulsos daqui porque vocês não estão de férias, vocês estão para trabalhar. E eu disse, vocês o quê? Olha, liguem para o meu professor que ele trata das coisas e o futebol canal não sabe. E o futebol tem justiça. Ele é o meu menos. E depois uma pessoa ligou-me e disse, olha, isto é o que está a acontecer. Estou-me aqui a mandar embora e eu digo a eles que estou aqui de férias. Não vou trabalhar, estou aqui de férias. E ele disse ao João, mas quem manda aqui já não sou eu. Por isso, eu tive... Tu estás na Moldá, mesmo. Eu tive que trabalhar e tive... Estivemos a trabalhar a fazer o quê? Estive workshops de recursos humanos e fazer jogos do quebra-jeola. E estava eu com 21 anos a fazer jogos com pessoas, tipo, também da minha idade, não é? Isto é uma experiência que muita gente adoraria ter. E eu acho que caga completamente. Porque eu queria de férias. Eu queria de férias, mano. E eu levei uma boia para lá. Foda-se. Eu estava de boia na piscina. Uma boia. Uma boia. Tu levaste uma boia na mala? Para o lado daquela sim, mas tipo, estava... Era uma mala de porão. Houve uma boia. Mas depois encheste a boia aqui com a boca? Claro. Era um donut. Era um patinho, pai. Era um donut. E estava lá de boia. Depois a aguentar uma boia. Tu levaste uma boia para a Moldávia. Imagina uma influencer que fosse uma viagem destas. Levar uma boia. Não, não levaria a boia. Eu de cursos humanos iria chupar aquilo mesmo até ao tutano. Este nosso artista foi lá para se divertir e pede férias. Mas eu gostei muito. Gostei bem-me muito. Eu diverti-me imenso. Porquê? Primeira semana que eu ia ir embora. Estava lá no deserto. Quantas semanas é que foram? Foi três. Foi de oito dias. Foda-se. Foi de oito dias, pô. Foi, foi, foi. Não estou dizendo... Histórias. Já. Estavam sempre a meter a iogurte na comida. Eu a falar com o chefe de hotel. Eu não quero iogurte na comida. Eu ganho-me também a iogurte na comida. E houve um dia que eu estava tipo a agregar-me todo. E eles vieram-me tipo com franguinho. Estás a abrir agora? Eu quero sempre isto. E isto é comida para mim. E a Rai, isto é comida para do iogurte. E eu estou do iogurte. Foi muito divertido. Para que eu gostei muito. Sentiste diferente? Não, eu senti-me o seu rei. Não, imagina. Eu sou... Eu quando... É muito engraçado porque isto é que acontece com... Na minha vida acontece sempre isto. Que é... Eu inicialmente eu estranho as coisas. E quando eu estranho as coisas, eu tendo a ter uma atividade muito passiva-agressiva. com as coisas que estão a acontecer à minha volta. E tendo sempre que gozar com a situação. Só que eu estava na Moldávia. Eu não podia gozar com as pessoas. Yeah. Percebes? Elas não iam entender. Porque... Ou poderiam-me matar. Eu não sei. Eu não sei como é que eu funcionava. Eu não sei onde é que estava, na verdade. Eu não vi um polícia lá. Antes isto não sabia o que era a Moldávia. Mas viste Lamborghini nisso lá? Mas vi... Não, R8. R8. Eu não sei. Ou seja, eu tive que... Foi a primeira vez na minha vida que eu tive mesmo que engolir tipo o meu orgulho. Mesmo a sério. Não tinha os meus pais. Eu não havia a língua. Porque eles não falavam o inglês. Eu não falava tipo... O Fábio nem inglês falava. O Fábio não falava o inglês. Ou seja, foi a primeira vez na minha vida que eu tive mesmo tipo... Eu vou ter que fazer esta merda. E foi a primeira vez na minha vida que aconteceu que... Eu já fiz muitas coisas tipo contraditório. Contraditório? Não é assim. Contrariado. Desculpa. É o vinho. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma coisa contrariada. Mas eu cheguei a um ponto que tipo... Ou vou-me divertir. Ou vou-me tentar divertir. Ou vou estar aqui três semanas. E vai ser horrível. Então chegou tipo ao sétimo dia nisso. E pensei... Olha, vou-me tentar divertir. Claro. E comecei a falar com as pessoas. Já. E no final estava tipo... Casmo... Foi o sétimo dia. Não, foi mesmo. Eu estava ali mesmo tipo a bater pé com... Não te entregas com facilidade às cenas. Não, não é só o orgulho. É tipo... Eu queria ir de férias. Eu disse ao meu professor que eu vou de férias. Mas tu é que te enganaste a ti próprio. Não, foi ele que me enganou a mim. Claro. E tu nem sequer leste as letras finas. As letras pequeninas do contrato. Não. Não. Tu fostes pesquisar sobre a Moldávia? Claro que não. Agora um hotel, mano. Estava lá... O hotel era bom? Não. Era porreiro. Era fiche. Estava-se bem. Não havia por isso. Era na capital? Era em Quixina. Na 40 quilómetros da capital. Aí a 40 quilómetros. E a estrada entre o hotel e a capital era boa? Não. Era boa. Era boa. É de melhor que o mundo mais. Isso parece um pesadelo mesmo. Não foi. Foi incrível. E eu queria voltar atrás no tempo. Dar-me um estalo na cara a mim próprio. E dizer aproveita. Aproveita. E tenta tipo usufruir. Ah, mas eu acho que isso é aplicável a muitas experiências da nossa vida. Que é tipo dar um estalo a nós mesmos há 10 anos. E aproveita. Eu penso nisso cada vez. Eu acho que era bom que toda a gente viajasse independentemente do motivo. Depende das pessoas. Há pessoas acham que não têm direito a viajar. Só por terem dinheiro não significa que tenham direito a viajar. Não, não, não. Mas podiam ser educadas a viajar. Como é que tu educas as pessoas a saber viajar? Olha, é assim. Eu posso entrar aqui numa via quase espacial e dizer que se tivés um sistema de transporte hiper eficiente e rápido, as tuas visitas de estudo. Por exemplo, tu cresceste em Oliveira da Zemeia no Porto e em 3 horas estávamos em Lisboa. Se calhar em 3 horas vai estar na Moldávia. Por exemplo. Sem ter que fazer escala nem nada. E fazes disso a visitas de estudo. Mas a eficiência do transporte não equivale obrigatoriamente a tu sair mais rico da experiência. É só estás lá mais rapidamente. Não, é só poderes mostrar as coisas de outra maneira. Se isso for acompanhado de uma boa pedagogia, imagina, é ridículo ir a Lisboa. Conta-me. Não é assim tanto. Na altura em que se vai ao Oceanário, por exemplo, e tu foste, o Valentino levou-te onde? Foi ao Azul. Foi ao Oceanário também. Sim, mas não foi o Valentino, porque isso foi público. O Valentino Loureiro pagou viagens de avião e as crianças de um do mar tiveram uma experiência de avião a Lisboa. Muitas delas, se calhar, foram a única vez que andaram de avião. Exatamente. Visitar o Jardim Zoológico, conhecer uma realidade que lhes interessaria, porque naquela idade animais interessa, correto? Claro. E voltaram. Imagina que tu fazias isso num modelo de aceitação do outro ser humano. Imagina que tu fazias isso num modelo de aceitação do outro ser humano. Eu tive essa experiência na escola secundária. Nós fomos a Nova Iorque e fomos a Londres. O que é? Em todas as escolas tens isso. Nova Iorque não tenho. Tens essas merdas. Tens Londres e o caralho. Há uma diferença muito grande entre Nova Iorque e Londres. Também é verdade. É isso que eu estou dizendo. É o mar. Só um oceano, um meio ou um oceano. O mar nos separa. Não, mas é isso. Mas assim, também era um contexto, e é preciso explicar isso, também era um contexto socioeconómico muito específico do final dos anos 90. As vacas gordas. Do início, o euro, não é? Entrou o euro. Hoje em dia, foi antes. Foi antes do euro. Eu fui a Nova Iorque em 2000. Atenção. Quando inflacionaram na Nova Iorque, foi em 2001. Só a viagem, são três viagens a Nova Iorque hoje em dia. Eu não sei, até hoje estou para perceber como é que 30 e tal canalhos de 17 anos foram a Nova Iorque. É isso. Mais os professores todos. É um quanto de 40 pessoas. Que lindo. Um avião para eles. Um avião a cheirar a rissóis. A União Europeia. Na Lufthansa. Na Lufthansa. A União Europeia. Cheira a rissóis lá atrás na cozinha do avião. A União Europeia inflacionou a economia portuguesa o suficiente para poder entrar no euro e não ser um crash total. Até aqueles anos aquilo foi uma maravilha. O Cavaco Silva fez a tostada, acho que nunca mais acabava. Foi o ouro que caiu no mar. O gondomaro cresceu muito nessa altura porque a gente queria o ouro e tinha dinheiro para comprar o ouro. Nós fizemos festas na escola para engarear dinheiro. Para irmos a Nova Iorque. Nós tivemos uma semana em Nova Iorque. Eu tinha 17 anos. Agora olho para trás e penso. Aproveitei. Não, não aproveitei nada. Não aproveitei nada. Por que aproveitaste? É para a partir de aos 17 anos. Chegas a Nova Iorque e estás assim. Não pensas, não tens referências. Não tivemos uma reflexão crítica sobre Nova Iorque. Isto é fixe, isto não. Isto é muito com Portugal. Mas tens demasiados estímulos ao mesmo tempo aos 17 anos para conseguires perceber aquilo que estás a viver. Estás muito citado lá. E se calhar devia intercâmbios. Por isso é que deviam fazer intercâmbios em massa. Mas espera aí, 17 anos da Raquel é diferente 17 anos de uma pessoa agora que tem 17 anos. Claro. Mas já tem uma no sul do que é Nova Iorque diferente. Sem dúvida. Sem dúvida. Tu ali viste aqueles prédios gigantes e viste toda a tua merda. A minha memória mais vívida de Nova Iorque é estar em Times Square, isto foi em Abril e estava frio, de estar aquelas bocas que largam aqueles vapores. Eu estava em Times Square e está um casal, ele de facto, é Wall Street, ela de casaco de pele, a discutirem e acabarem. Tipo, acabarem a relação, a discutirem. Isso é uma coisa que se vê no Estado. Exatamente. É isso aí. É o meu mistake. Eu estava em Times Square a ver aquilo, tipo, parada. Vês um filme na vida real. Isto é igual aos filmes. Exatamente. Isto é tal. Mas tudo ali é igual aos filmes. Tudo é igual aos filmes. É doente. Não é daqueles situações. Aí, foda-se, isto é melhor na televisão. Tipo, Paris. Paris é melhor nas séries e nos filmes. É verdade. E Roma. Muito melhor. Berlim, ainda não fui, mas acho que Berlim é mais divertido que aparece nas séries. Não, Cássio, nós vamos a Dortmund. Pois foi. Eu fui a Munique, não recomendo. Não, nós íamos a Berlim, fomos à Amsterdã. Não foi isso, é isso. Nós íamos a Berlim, fomos à Amsterdã. Não foi a Munique que eu fui, ainda que eu fui a Hamburgo. O que dá a Hamburgo? É fixe, tem um... Quer dizer, tem muitas sex shops. Pá, foi quando eu perdi a minha... Foi quando eu perdi o meu... Não perdi nada físico. Olha, eu estava a pensar. Perdido, olha, isto aqui não é rinho. Eu entrei numa sex shop em Hamburgo, que era tipo um centro comercial. É tipo um parto nasciente do sexo? A última... Que isso é este parto? Em Hamburgo há um red light district e há um monte de sex shops. E aquilo era uma merda de um centro comercial. Primeiro andar, cenas normais, segundo andar, cenas normais, terceiro andar, cenas BDSM. Pá, já há umas sapatas bueda grandes tipo para spanking, com solas de sapatos tipo 42 e o caralho. Fatos tipo para BDSM cirúrgico, que já é uma cena bueda estranha. Depois vou ao último andar. Cirúrgico. Bisturis, grampos... Não, bisturi, corte. Não é. Grampos de... O mundo não é saúde, não é BDSM. Não, eu sei que isso existe, mas estar tão normalizado, entende? É um contexto diferente. A venda desse material, numa loja física, sais e sais com o saco. Percebes? Sais, vais lá comprar uns ganhos para gastar alguém e assim. Tendo em conta que a Alemanha é... É um contexto. Eu sei que eu digo que Berlim há de ser mais divertido. Há uma liberdade sexual completamente... Berlim deve ser super divertido. Quando reabrem as discotecas e os bares e essas merdas. Vamos todos a Berlim. Vamos. No Patreon. Vocês vão me esperar. É isso. É o objetivo. Ir a Berlim. Gravar tudo. Aquele... Música industrial. Total worth. Imagina... Ui, se ele encontrava lá. Mas por acaso... Eu acho que é bem interessante isso. Porque tu estás a dizer que tu não aproveitaste com 17 anos. Não. Mas aproveitaste bué. Tenho certeza. Imagina, tu não aproveitaste... Não, eu era bué chata, meu. E o que é que tem? Eu precisava de dormir. Ah, eras a pessoa que... Eras a dorminhoca do grupo. É pá, eu estava... E daí uns quatro. Então não aproveitaste. Eu sou aquela pessoa que fica... Ah pá, como bué dá mau humor se não dorme. Nessas merdas ninguém quer dormir. E tu andavas sempre de tromas, então? Sempre de tromas. E há pessoas assim. Eu sou essa pessoa, meu. Ainda hoje. Ainda hoje, se não dormir, estou sempre tipo... Pá, quero matar pessoas, meu. Eu preciso dormir. Quando tu dives lá uma obra uma coisa? Quantas horas é que tu dives? Na minha viagem de finalistas, caralho. Tu tiveste? Eu não tive viagem de finalistas. Eu também não. Eu tive, mas não fui. Eu fui a Salou. Ah, era aquela Laura de Alvaro? Eu não fui também. Eu não sei. Fui a Salou. Eu tive a Salou quando era... Salou em... Eu fui a Salou uma vez na minha vida. Pensam-me. E foi incrível porque eu fui... Se calhar foi no mesmo ano em que ele foi à viagem de finalistas. Pelo menos, ele tinha quatro anos. Pai nove anos que eu tinha, dez anos. Não, era mais velho. Tinha pai de doze. Doze, treze anos, já. É possível que tenhamos conhecido. Tu tens lá uma coisa que é... Eu estive lá em 2001. Tu tens um parque temático lá. E há o Forteventura. É isso, Porteventura que eu fui lá. Forteventura, já. E tinha lá a maior montanha russa da Europa. Eu também fui toda ressacada. E fui andar na montanha russa. Claro. Tinha mais de 1,50m. Começam a andar naquela merda. Foi incrível aquilo. Puta de ressaca. Sem água. Sem água. Andando naquela montanha russa. Adorava. É mesmo. Eu odeio isso. Eu odeio ressacas. Você que tens de beber água. Há uma pergunta aqui. Eu estou a beber. Olha, tanto mais que preciso ir à casa de banho outra vez. Agora já revertemos os papéis e podes ir à casa de banho. Mas é... Mas vocês param que eu não quero ser filmado a ir à casa de banho. Isso era o último andar da sex shop. Olha, é um segue fixe. É um segue fixe falando de casas de banho e de xixis e cenas escatológicas. Isso era o último piso. No último piso havia lá um sítio esconso onde estavam os DVDs. Eu pensei, ah, DVD? Ok. Pronto. Finalmente há uma coisa normal. Quando eu começo a olhar para as capas de DVDs. O resto e da humanidade que existia na minha alma foi-se embora. Porque era a malta adepta... Two girls, one cup. Da terra úmida, que é esse o termo técnico. É? É. Terra úmida. Sim. Meu, é tipo pessoas com excrementos de pessoas. Sim, isso eu percebi. Isso eu percebi. Isso eu percebi. Depois gangbang extreme com grampos. Olha, acabei de ver se eu... Tu viste o episódio... Agora é muito pertinente. Tu viste o episódio com o Maldito? Nós tivemos com o Maldito. O Maldito descreveu-nos em Berlim... Uma noite. Um clube noturno em que inclusive ele viu, testemunhou, pessoas numa banheira, com outras por cima, a urinar sobre elas. Urinar ainda vá que não vá. Ok, não. Mas havia todo o tipo de... Depois de verra, ele descreveu... A urina é estéril. Não, não. Mas não é isso. Quando sabe de em que dia estéril, não chega mal. Olha a diferença da nossa reação. Pronto, o Gustavo a contar aquilo, o Maldito. E agora é isto. Nós estamos a contar... Ei. Não, não. Mas o Gustavo, o Gustavo acenado à urina, incomoda-me sempre. Incomoda-me sempre. Mas aquilo... Senti que foi muito mais pesado agora. E gostava... Não, porque é a forma como a Raquel contas contas, não é? A Raquel é muito mais visual na forma como contas. Pronto, ok. Vou dizer. Então havia DVD onde as capas demonstravam pessoas a te focarem umas nas outras. Sim. E aquilo ali exposto... Não, não, não. Continua a ser a Raquel. Isto é que foi um momento incrível. Yeah. E eu perdi a fé na humanidade a partir... Epá, aquilo é horrível. A fé na humanidade. Não achas que é uma hipérbole isso? Vamos lá. Quem é que... Quem é que... Como chamar conas a alguns homens? Não achas que é uma hipérbole? Mas eu não achas que é uma... Quem tiver a crescer, eu sempre aviso que a merda era uma bobo. Ah? São muitas perguntas ao mesmo tempo. São muitas perguntas ao mesmo tempo. O vinho, desculpa. O quê? Castro. O quê? O Castro fez uma piada. Não ouvi. Completamente descontextualizada, porque para conhecermos o Castro, pessoalmente com os copos de vinho, tens que estar há quatro temas atrás. Ele lembrou-se-me... Está dentro deste tema, mas está a pensar no... Ok. No quarto tema anterior. Que era o quê? Que era... Crescer. Cagás em cima das pessoas, faz as pessoas crescerem. Tipo a dúvida. Exatamente. Por isso é que é terra lúmida. Vamos ir a tudo lá. Não, mas eu acho que... Para acaso, eu acho que... Eu não sei. Sabe? Eu tenho uma... Cada vez tenho mais uma... Não é dificuldade, mas eu tenho uma... Se o amor da tua vida te pedisse para cagarem em cima dele... Não, não fazia. Pergunta ao quórum, olha. Exato. Escreva-me nos comentários. O amor da vossa vida... Eu posso garantir que não fazia isso. Não, não, não. Não, não. Porque se ninguém vai... Há uma cena em sociologia que tem respeitabilidade social. Ah, se fizer isso nas redes sociais, ninguém vai responder. É isso que eu estou a dizer. É a respeitabilidade social. Claro. Porque mesmo num inquérito fechado em que garante a identidade, as pessoas não respondem... Até só. Se eu fizesse isso em vida real, eu diria... Com fiabilidade. Porque eu gosto de normalizar as merdas. Sim, mas a maior parte das pessoas ainda dizem isso. Literalmente. Mas não conseguia. Porque eu acho que é uma coisa tão... Nojenta. Não é nojenta. Porque tudo pode ser nojento. Há coisas que eu faço que para muita gente é nojento. E há coisas que eu faço em alguns países é crime. Por isso vamos ver o que é que é nojento. Mas... Ok. Eu acho que há uma coisa tão pessoal que não quero levar a outra pessoa. É mais por aí. Uma cena minha. Deixa-me estar tipo sujado. Aliás, é como estar, imagina. E eu mijar na casa do banho com alguém é na boa. Mas porque é tipo chegar e meter e sair. Tipo agora, aquela cena de tipo... Cagar. Number two com uma pessoa... Ah, eu também não. É meu. Não, não, não. E há muita... Não, mas há casais que partilham... É aqueles 10 minutinhos. Eu sei. Eu sei. E tipo, como... Não, é os 10 minutinhos. Já estou a tempo. Eu sou a favor que todas as casas do banho deviam ter isto. Ensonorização. Olha, não é uma pensada. Se vais fazer xixi e vais fazer o que quer que seja, é que pá, foda-me. Sabes que quando eu andava... Man, eu... Eu sei que não tens. Pá, eu sou uma das pessoas que abre... Nenhum. Abre as torneiras da casa de banho. A sério? Já, se estou com... Tipo, ok? Com outra pessoa... É pá, esquece. E se tu ouvires outra pessoa... Estou-me a cagar. Se eu ouvir outra pessoa, estou-me a cagar. É indiferente. Então, para que é que achas que eu não tinha nada a ver para o ler? Porque eu não quero. Porque é uma coisa tua. É que eu não quero. Não, eu respeito. Mas eu só estou a dizer que isto é um... É um condicionamento social. Quem nunca teve um one night stand e fui uma caver da casa de banho, que é tipo, meter um papel de tudo. Encher a casa de banho de papel. Não, eu isso não faço por causa... Porque pode entupir, meu. Pode entupir. Mas se entupir que se foda. O segredo é... É amanhã. Porque me faz isso? Não. De meter o papel a pau. Eu nunca fiz isso. Chape, chape? Nunca me faz isso. E encher essa sanita de papel, caramba. Não faz isso para me mijar. Nunca. Vai para mijar. Para que é que vai? Mas um homem a fazer xixi é diferente de uma mulher a fazer xixi. Mas isso é um problema já feito. É um preconceito. É um preconceito. É um preconceito. Eu não tenho a ganhar de lado nenhum. Eu perdi por completo os meus preconceitos. Eu tinha imensos preconceitos em relação a isso. A partir do momento em que comecei a ter crises de ansiedade. Isto agora é completamente escatológico. Não sei se as pessoas querem saber disto. Shit talk. É shit talk. Mas é fixe normalizar estas merdas. Porque como tinha ataques de pânico, se refletia-se no síndrome de colina irritável. O que significa que, neste momento, tem um conhecimento muito abrangente de todas as casas de banho de Lisboa e arredores. Não porque acontecia alguma coisa, mas porque eu achava que ia acontecer. É uma cena que toma conta do teu cérebro e tu entras num circuito fechado de... Isto pode acontecer logo blá blá blá. Pronto. Como isso aconteceu tantas vezes, eu deixei de ter medo dessas merdas. E tipo pá... E se tem... Desculpem a frase. Sem te cagar, vou cagar. Tipo pá, eu sou gaja, cago. Yeah, whatever. Tipo... Meu, é o que é. Diz à vontade. Agora, se eu tiver... Diz à vontade. Imagina, se eu tiver com uma pessoa que não se sinta à vontade com isso. Fá aí há gajos que são muito picuinhas com essas merdas. Acham que as gajas não cagam mesmo. Não, não. Eu não me importo ouvir os outros. Mas é o que tu estávamos a dizer há bocado. A mim não. Yeah. Yeah. Pá, não me importo ouvir os outros. É o que é. Sabes, eu vou ter que contar isto. Eu fiz uma ilustração sobre isso. Que até há uns tempos atrás. Que é... Há meio ano atrás. Há meio ano. Sete meses atrás. Eu estava em casa de uma pessoa. E estavam os roommates em casa dela. As raparigas. E eu fui. Chamei um Uber. Fiquei a garagão do mar e voltei. Eram quatro da manhã. Foi uma ilustração que... Ai, meu Deus. Ressoou muito nas pessoas. Estavas onde? Estava no aeroporto. Estava perto de casa dele. Porque não foste a casa dele. Estava em casa da minha patroa. Deixas ter vindo a minha casa. Eu não apura disse-lhe isso. E que são cinco minutos a pé. E chamei um Uber. E voltaste? E voltei. Claro. Não, ias aparecer. Ah, não podia. Não me recordo. Mas tu disseste o que ias fazer? Não, eu basei só. Eu basei. Basei de casa. Era um quarto da manhã. E depois quando voltaste, ninguém deu fé. Ah, ela estava a dormir. Sim, sim, sim. Pedra, pedrinha. Seu boi extremo. Eu levei as chaves. Que até posso ser considerado roubo. Porque a casa não é minha. Imagina que eras mandado parar. E eu volto e ficava. Estava-me sentindo a mim muito desconfortável. Estava-me mesmo de ir. Mas estava a casa cheia. Foi a primeira vez que eu estive lá em casa. A casa dela com a casa cheia. Estava-me sentindo tão desconfortável. Estava-me mal na barriga. E estava tipo. Não consigo ir à casa do banho. Porque pode ir alguém à casa do banho. Estava-me mal na barriga. Ainda no capítulo. Se for preciso, já tinha tomado banho lá e tudo. Ainda no capítulo de Lechetol, que foi por causa disso que eu deixei de fumar gansas. Espero que a minha mãe não veja isto. Whatever. Porque uma vez estava com um gajo. Epá, tipo. Eu nunca percebi muito bem a cena dos gajos em relação à escatologia das mulheres. Tipo, eles podem fazer tudo. Podem. Eles não. Eles. Atenção. Epá, eu não sei se a malta mais nova é mais descontra em relação a essas merdas. Os gajos da minha geração são todos feridos da cabeça. E têm bué preconceitos e bué ideias preconcebidas em relação àquilo que as mulheres devem fazer ou não fazer. Epá, e a escatologia mete-se nojo. Tipo, uma mulher cagar ou uma mulher peidar-se mete-se nojo. E eu tive... Não entrando em por nós. Epá, é assim. Uma pessoa, quando fuma gandas, fica mais descontraída. Logo, não tem tanto controle sobre os seus body functions. A gente dizia, pá, e lá deve ter acontecido alguma coisa quando eu estava a dormir. E o gajo ficou tão incomodado com aquela merda que, tipo, desapareceu. O quê? Ah, não. O quê? Não tem a seguir, vem com uma conversa a dizer não sei o que. Mas achas que a generalidade dos homens da tua geração são assim? Nojentinhos com peitos, de gajas, um bocadinho. No início. Depois acham imensa graça, mas no início, sim. O quê? A sério. E tens certeza dentro de ti que foi por isso que ele teve a conversa? Epá. Pode ter sido outra coisa. Se calhar foi. Se calhar ele era maluco da cabeça. Mas ele disse exatamente o que era disso. Epá, não. Mas eu senti ali uma mudança de atitude dele quando aquilo aconteceu. Estás a perceber? Pode ter acontecido. Ah, porque houve assim conversa. Não, houve um incómodo. Após isso, houve um incómodo. Não um verbal da parte dele. Mas isso às vezes é... Epá, não foi uma cena muito senhora. Porque eu estou a questionar isto exatamente porque a minha linguagem não verbal é muitas vezes mal interpretada. Sim, mas imagina que estás com uma pessoa. Principalmente por mulheres. Ah, mas o gajo num dia está a bueda querido e não sei o que e bora isto e aqui. Mas às vezes estás só tipo com... No dia a seguir diz-me tipo... Mas o homem também pode ser emocional e sentir-se assim. Certo, mas num dia a seguir o gajo diz-me isto. Estou um bocado confuso e carente emocionalmente vou arranjar um cão. Se chamava-se Adélio. Se chamava-se Adélio. Essa pessoa estava muito confuso. Foda-se. Eu fiquei tipo, isto é a minha, deixa para me ir embora. Os homens não são todos assim. Na tua geração nem é nenhuma. Certo, era só o gajo que era maluco. Ok, não vou generalizar. O gajo era maluco. Ok, ok. Não, porque estás a extremar isso. Estava à porta do trabalho. Viu e ele fugiu para o outro lado da estrada. Por menor, a estrada era a Avenida de Liberdade. E ele atrasou a estar à Avenida de Liberdade com carros. A Avenida de Liberdade com carros. Ok, ele realmente não queria. Mas eu não te fiz nada, juro-te. E nem me pedem na cara dele. E quem te diz se sou a dormir, quem te diz que ele a dormir também num segundo doutor. Estamos aqui em português para trás. Ah, exato. Ah, exato. Está em figuras menores de idade. Olha, tem a Luísa Simpson que está a te ouvir. Raquel, tenho uma pergunta para te fazer que já me ocorreu para ir à hora e meia. Quando foste a Nova Iorque, uma miúda de... 17 anos. As torres gêmeas ainda estavam de pé? Que idade vocês tinham quando as torres gêmeas caíram? Estavam a 94, 7 anos. Eu tinha 18. Foi uma semana antes de entrar para a faculdade. E se fui a Nova Iorque aos 17 anos, sim. E fui lá acima. E tenho um ursinho... Foste lá acima? Já. Agora nós olhamos lá para baixo. Uma das, não as duas. Sim, sim. Há que tinha a antena ou assim a antena? Não me lembro. Porque o Cacho sabe muito sobre as torres gêmeas. E tenho um ursinho dos New York Knicks. Comprado no topo das torres gêmeas. É verdade. Portanto, fui. Era muito assustadora. Entraste na Meca? No Madison Square Garden? Passei à porta e não fomos lá dentro. Há menos. É tipo aquele turista que passa por na L, não é? Ah pá, isso é... É que lá pára-se para entrar isto, meu. Aquela merda caríssima. Pois é. Ouve lá. Nunca na minha vida... Primeiro, eu tenho vertigens num nível muito grave. Pá, estar lá em cima, que ele tinha uma espécie de varanda coberta, sentavas-te nos banquinhos e ficava com os pés suspensos. Nas torres gêmeas? Nas torres gêmeas. Num vidro. E o fiebre. É assustador. É seguro? É. Bom, a não ser que apareçam os terroristas... Apareçam dois banques. Apareçam dois banques é seguro. Mas é muito interessante. Há duas merdas históricas que aconteceram que eu, por acaso, sou muito viciado. Que é o Titanic. Sim. Esse não estava vivo. Saberes que eu sei que não estavas vivo. Foi nos anos 20, não foi? Mas fui ver o Titanic ao cinema. Coisa que vocês provavelmente não foram. Não fomos, não fomos, não fomos. Mas são tipo... É o Titanic? Fui ver a exposição do Titanic. Qual exposição? Havia uma exposição sobre o Titanic. Ok. Claro que já houve uma exposição sobre o Titanic, não é? Sim, é possível. Mas pronto, foi o Titanic. Que é uma coisa que eu adoro ver, tipo, documentários e pessoas a falar. Porquê? Pai, não sei. São aquelas merdas que nós temos. Que nós todos temos. Há um sketch lindo do Saturday Night Live, desta última temporada, em que o Boa Nhan faz a personagem do Iceberg. Ok. O Iceberg foi contra o Titanic. Que é a premissa, tipo, eu estava muito bem no meu canto e eles vieram incomodar-me e tudo o impacto que isso teve na minha vida. Fazes cara de semi-ofendido. Não, proto, porque nem sequer estás, quando eu falo do nosso sketch geracional através do 11 de setembro e vens fazer referências do SNL. Mas este sketch foi nesta temporada. Mas ninguém viu o SNL na nossa idade. No YouTube, bro. Eu já apanhei bastante. Não apanhei bastante. Mas apanhei-nos cada vez menos. Não vejo. Mas eu acho que é tipo o algoritmo do YouTube. que me direciona a essa pessoa. Sim, não deixa de ser uma referência do humor. São 46 temporadas. Sem dúvida. 46? 46 temporadas. Mas era muito old school. Muitos humoristas vieram de lá. Por exemplo, o Michael Che. Tu conheces o Michael Che? Michael Che? Yeah. É Che ou Che? Che. 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 Só sei de ler. O que é bom. Achas que imaginas que eu estou a aproveitar alguém. Achas que imaginas que... Até o Pete Davidson. Muito amor por esse... Opa, esse gajo, vamos lá ver uma merda. Me dá uma volta até chegar ao Pete. E és o caralho. Tu vais dar uma volta direto. Sabia que chegava aqui o... É pá, o Pete Davidson. Pete Davidson é muito bom. É das coisas mais puras que existe aqui. Eu sou sincero. Não é... O filme dele, como é que se chama? O... O que é que se chama? O que é que se chama? O que é que se chama? 900 anos. Mas não é a história dele. É mais ou menos. A história do pai dele que morreu num setembro. Sim, exatamente. Que era bombeiro. Foi uma das pessoas que morreram nas torres gêmeas. Mas eu acho que o Pete Davidson... E vamos tirar a parte do... Se tem ou não tem piada, acho que é das pessoas mais puras no que toca ao humor. Eu adoro isso do homem. O gajo teve uma evolução brutal. Foi a Ariana Grande. Foi o caralho e ficou bom. A gaja deve ser muito tóxica mesmo. Vamos ser sinceros. É pá. Mas ela passou por muito. Vamos passar agora para o segmento Lux. Exato. Exato. A Ariana Grande passou por muito. Ela teve alguns eventos traumáticos. Teve a morte do Mac Miller. Já estava com o Pete Davidson. E já estava com o Pete Davidson. Exatamente. Isso é traumático. Eles tinham uma ligação muito forte. E às vezes ela até fez aquela música a seguir. Vejam como eu sei. Thank you, Next. Isto porque o meu ex-namorado é minha. Mandou essa música. E foi com o Max Burn. Foi difícil. Foi. Foi difícil. Não, não, não. Não. Ela estava ali a enquadrar-me como a Ariana Grande enquadra o Mac Miller. Mas tu não estás morto? Não. Não. Mas eu fui a pessoa que a ajudou. Não importa isso. Foi. Mas foi desconfortável. Foi desconfortável. E teve aquele atentado em Manchester, se não me engano. Sim, sim, sim. Foi num concerto dela? Isso é uma coisa que te traumatiza? Traumatiza. Traumatiza, obviamente. Estava tão traumatizada que namorou com o Pete Davidson. Mas ela claramente tem um estilo de pessoa. O marido dela não tem muito a ver com os gajos com que ela já andou. Mas o Pete Davidson e o Mac Miller são muito parecidos. O gajo nem sequer é conhecido. Acho eu. Mas cada dia amanhã é assim como eles, não é? Yeah. Yeah. Mas o que eu estava a dizer... O Pete Davidson agora namora com a miúda do Bridgerton. É sério? Dá o pai do Gómez desde 2021. Yeah. Yeah. Fazer a ideia. Não sei quem é. Fazer a ideia. Casaram-se agora durante a pandemia. Eu tenho um amor por esse gajo. Yeah. Que é mesmo... Eu gosto de quem é. Adoro. E o papo, tipo assim, naquele late night show canadiano. Tinha? Tinha. Ah, é? Ele mandava tipo um... Só conhece o gajo do Saturday Night Live. O gajo é um excelente... Não é um excelente, mas... Ele fez o... Eu conheci o Pete Davidson no roast que fizeram lá o Justin Bieber. Yeah. Exatamente. Com a Marta Stewart, o Snoop Dog. O... Quem é que foi mais? O Kevin Hart, que era... Tu só conheces... Tu já não foste o que mostraste o Pete Davidson antes disso? Não. Eu conheci o Pete Davidson aí. Posso ter mostrado coisas que o Pete Davidson fez anteriormente, porque para andei a pesquisar. Mas se não foi a primeira coisa que eu vi do Pete Davidson. Ah, ok. Ok. Mas não importa. Pronto. E foi... E acho que o Pete Davidson é mesmo purinho. Eu gostava imenso de ser como ele a nível de... Gostava de ser genuíno como ele. Pai, eu adoro o humor que ele faz sobre as questões da saúde mental, da depressão. Pá, o gajo teve uma fase em que foi super apologista do consumo de canábis e depois percebeu que aquela merda estava a foder-lhe a cabeça toda e agora deixou tudo. Ah pá, e está melhor, está diferente. Está a fazer melhor humor. Não está todo fodido daquela cabeça. Pá, e é espetacular. Tipo, a honestidade... E o humor que ele faz é sobre ele. É honesto. Não é sketch. É bom é honesto. Não é sketch. Não são personagens. Embora ele faça personagens no Saturday Night Live, o humor é sobre ele. Pá, é espetacular. Tu conseguias fazer isso com a gaja? Ser honesta? Tipo, porque eu acho mesmo que... Imagina, a gaja... Eu sou honesta. Se eu era capaz de fazer stand-up comedy. Não, não, não. Vamos... O stand-up é uma vertente do humor que não faz parte... Ou seja, que não é a representação total do humor, não é? Certo. Mas tu és 100% honesta contigo quando estás a fazer a gaja? Sim. És? Sim. Só falo daquilo que eu experiencio, daquilo que eu vivo. Mesmo as questões da saúde mental, quando passei de forma mais intensa por problemas que me afetaram, escrevi muito sobre isso e acho que é só dessa forma que tu consegues chegar às pessoas. Se estás numa plataforma em que tu és o sujeito, em que não há um tema, se tu não fores honesto ou se tentares vender alguma coisa às pessoas em que não acreditas, não vais durar muito tempo. Não que eu tenha um sucesso retumbante, mas pá, são sete anos. São sete anos a escrever aquilo e sempre com um público fiel. Não tenho grandes pretensões a ser influencer no sentido de ganhar dinheiro com aquilo porque eu escrevo. É como o teu diário, é uma coisa que escreves compulsivamente. Sim, é um bocadinho o meu diário. Faz-me lembrar uma pessoa sonhadora. Porque continua a fazer uma coisa que não quer retorno financeiro. Tem uma recorrente. Eu gostava de ter retorno financeiro, mas eu não sou hábil o suficiente para conseguir fazer render aquilo, percebes? E como não queres pôr o meu corpo, ou seja, no sentido em que não é vender, é as influencers usam a imagem. Não todas. Muitas. Mas não todas. Dá-me um exemplo de uma influencer que não usa a sua imagem para... Mas tu consideras-te influencer numa categoria semelhante a essas? Porque se o teu selling point é o teu corpo, que quanto a mim é tão válido quanto o outro qualquer, se o teu selling point é o teu corpo, não estás na mesma categoria do que a gaja. A gaja tem um selling point é a personalidade, é aquilo que escreves, ideias que tem, os pensamentos que comunica. Mas sei que se usasse a minha imagem, poderia ganhar dinheiro. Existem ambos, se articulasse. Mas depois ficava restrita. Porque imagina, tinha o patrocínio de uma marca, já iria estar mais restrita em dizer mal de coisas associadas a essa marca. Ok, e tu queres essa liberdade total. Sendo que como jornalista nem sequer posso fazer isso. Exato, e como sonhadora que és, não é verdade? Exato. Mas imagina, tu com o teu blog, não é blog, é tipo uma página de Facebook, Instagram, não é? Tu podes falar do que quiseres, ou tens aquela coisa que é, as pessoas vão-me, a ti Raquel, vão-me relacionar com a gaja. Porque eu sou a Raquel jornalista e a gaja é o meu alter ego. Eu tenho autocensura sobre determinados temas ou que são relacionados sobre o meu trabalho, dos quais eu não falo, sobre os quais não escrevo. E tenho também autocensura em temas sobre os quais eu não quero escrever animais, porque gera reações completamente extremas nas pessoas. É um assunto que não me interessa explorar, porque as pessoas não reagem de forma racional. Crianças, porque não tenho filhos. E também é um assunto que gera reações completamente irracionais. E agora bicicletas também. Bicicletas. Não falo sobre ciclistas. Tirando isso é... Mas calma, Raios tinha uma música muito interessante, que era a morte aos ciclistas. Mas espera aí, como é que o ciclista se tornou uma personagem tão... Por causa das ciclovias nas cidades. Ah, porque enfim... Sim, porque imagina. Porque eu vi um áudio a crescer aí numa daquelas páginas de memes. Qual delas é que é? Frases de merda? É possível? Sim. Que agora se faz imenso expulso a provocar ciclistas. Exatamente. E nunca percebeste isto, nunca entendeste. Porque é do Porto. Sim, sim. Mudou-se a dois. Eu sabia das ciclovias em Lisboa. Do excesso delas de alguns pontos e da lacuna noutros. E por isso é que estava... É porque estava muito... Não estava a fazer ligação. Estava muito confuso. São Paulo tem muito intensa a defender a cena das ciclovias e dos direitos dos ciclistas. Sabes que eu descobri que, imagina, tu em Fafo, por exemplo, tens uma cultura de ciclismo que ultrapassa a lógica de ciclismo em frente. Exato, desporto. Do ciclismo enquanto desporto. Exato, desporto. E quando desporto e não no dia-a-dia. Não é de telecamute. Não é de... Estamos todos armazinhos. A cena do... Exato. Exatamente. É isso mesmo. Mas o ciclismo é uma cena muito do Norte. O desporto, o ciclismo, é uma cena muito do Norte. E para a montanha, passeios... A volta a Portugal tem muito mais expressão no Norte do país do que no Centro e no Sul. Porque são as etapas, não é? O Norte é muito mais montanhoso. E não é por isso. E também é por isso. E é dos sítios... É a região, as regiões, onde se pratica mais ciclismo. Sim, mas, por exemplo, na volta à França, tu sabes qual é a etapa principal, que é os Pirineus. Sabes lá qual é a etapa da Bumpelia. Tu sabes que é tudo reto. Tu não tens essa cena na cabeça. Tu sabes que é a Senhora da Graça, a Serra da Estrela, que são tipos dos maiores. Ok. Hora dos ciclistas, então. Vamos entrar por aí. Não, não, não. Viva os ciclistas. Viva os ciclistas. Nada a ver. Não, não, não. Eu acho que as cidades têm que ser muito mais amigáveis para os ciclistas. Mas, por enquanto, há que atingir um meio termo entre a mobilidade que temos. Que hoje, por exemplo, me fez passar uma hora no trânsito antes de vir para aqui. E eu prometo não me exaltar. Não vou, não vou, não vou. Vou contê-me. E, e, e diz, 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 diz. E não me quero contê-me. Precisamos de pessoas como o Elon Musk neste momento. Concordo. Está bem. Sim, sim. Precisamos de pessoas que tenham uma maneira diferente de ver o desenvolvimento tecnológico. Tem que ser escrutinadas. Tem que ser vistas. Estou a fazer este entroito porque eu sei que a Raquel tem algum desconforto. Quântico enorme. Completamente. Está já a dar um salto quântico enorme e, em relação à mobilidade nas cidades, estás-te a esquecer de um pormenor que é muito importante, que é entre os carros a gás óleo altamente poluentes e as bicicletas e depois os carros elétricos de São Elon Musk, temos o middle ground que é o sistema de transportes públicos, que em Portugal funciona medianamente bem em Lisboa e no Porto. Fora das grandes cidades, onde é que estão os transportes públicos? O sistema de transportes públicos está implementado há muito tempo e tem muita dificuldade em se ingrar em determinados contextos culturais. Eu tento discordar de ti num ponto e vou-te dar um exemplo prático, que é... Os gás estão-se a grisar. Ela fala, mas deixa eu continuar a discordar. Há uma linha, a linha do Voga, que o naveiro Espinho tem uma automotora a gás óleo, que é usada por centenas de pessoas por dia, que não têm outra forma de locomoção a não ser aquela merda daquela automotora que anda a 30 à hora. Agora, eu coloco-te a questão. O que é que o Estado tem que fazer? Se aquela linha fosse eletrificada, como andam a prometer cada vez que há uma puta de umas eleições, vai lá um gajo de um partido qualquer. Ai, vamos, vamos, aqui é a linha do Voga, caralho. Nunca acontece nada. Há 30 anos, com sexta merda, esta conversa. E agora eu coloco-te a questão. Tu achas que se aquela linha não fosse eletrificada e houvesse comboios como aos suburbanos do Porto, não havia mais gente a deixar a merda do carro em casa e a ir de comboio? Concordo, absolutamente. Mas o meu argumento não é contra isso. Então? O Elon Musk não é o Estado português. Certo. Não é a comboios de Portugal. Nem a comboios de Portugal, na minha leitura, e não é por ser uma empresa pública, é uma empresa bem gerida para saber ir amizar esse processo. Certo. Nem o Estado português tem essa vontade. Os governos, o Estado português do geral, o Cavaco Silva, nós tivemos, por causa da cultura e a criar cultura, nós destruímos a rede de transportes públicos para dar valor à individual, que não deixa de acolher transportes públicos, no caso das caminetas, mas não é o mesmo que a ferrovia. Certo. Então, dado esse contexto cultural, em Portugal e em muitos sítios do mundo é preciso que haja uma oferta, e ainda bem que no caso é privada, porque tem competição e está a destruir o mercado que é prejudicial. A melhor coisa da Tesla não é ser elétrico, quanto a mim. É poder vir a ser automático. É poder tornar o mundo mais eficiente, as deslocações mais eficientes. Ou seja, outro dia li uma... Era uma espécie de crónica de uma jornalista do The Guardian em que ela imaginava o mundo em 2030, e o mundo em 2030 não tinha praticamente propriedade privada, no sentido em que as pessoas não tinham carros, não tinham casas próprias, partilhavam o espaço e também não tinham privacidade. Ou seja, tudo era público. Público no sentido em que tudo era fornecido, todos os serviços eram fornecidos. A casa dela, o espaço, quando ela não estava lá, era ocupado por uma empresa, a sala. Não as áreas privadas, mas a área pública. A sala, por exemplo, era um co-work. Como ela não estava lá durante o dia, ela ocupava os espaços à noite e durante o dia o espaço era ocupado, era rentabilizado para outras atividades. E sempre que ela se precisava... Mas por ela ou por... Por outras pessoas. Isso não me parece nada provável. Pronto. Porque é o teu espaço. Porque é a tua necessidade de privacidade, acho que isso está... Já estamos em 2021 e estamos muito longe disso. Pronto, isto era a visão dela. Isto era a visão dela da vida em 2021. Mas mudar em nove anos algo... Tão próxima a uma maneira. Que é a tua... Claro. Mas em relação ao transporte, tendo a concordar que no mundo ideal ninguém teria carro. Porque tu agora passas sempre por não lugares. Repara, quando tu não tinhas meios de mobilidade, nem cavalos, imagina, tinhas que ir a pé de um sítio para outro. Todos os lugares são lugares. Aquela azinheira, que está à direita da tua casa, é um lugar. É. Aquela retuna. Aquele cruzamento, se calhar na estrada, se eu ver a estrada, é um lugar. Tu orientas-te aí. Ok. Tu hoje em dia cada vez tens menos a noção de lugar e mais de não lugar. Por exemplo, tu se viés do Porto para aqui, para este estúdio, em Gondomar, não é muito longe. Tens sete quilómetros de não lugar. É uma autoestrada. Aquilo não significa nada. Se calhar o que significa são as situações de serviço. E tem várias formas, vários lugares, como vi para aqui. Sim, tens várias maneiras, claro. E se é 29, tenho a nacional. No mundo de autoestradas, no mundo em que tu queres chegar muito rápido de um lugar ao outro, eu saí do meu trabalho, passei por vários não lugares. Alguns até são lugares porque são sítios turísticos e têm vista bonita. Tudo que está pelo meio. Sim, mas há-me essa coisa que me escapa. Para chegar a um lugar e ter uma atividade. E parece que cada vez o ser humano é mais orientado para isso. E uma maneira muito eficiente de fazer isso é se for tudo automático. Carros voadores. Tiras os semáforos. Não é carros voadores. Não é carros voadores. É smart carros. É se o caminho estiver todo orientado. E aí até deixas de ter o carro privado no extremo dessa concepção, porque anda tudo em Ubers automáticos. E não é isso. É mais barato do que tu tens do carro. E quem anda do carro, de comboios, etc, etc. Quem vai para o trabalho de transportes públicos. Existe sempre o problema que nós cá em Portugal temos, infelizmente, que é o horário. Que é tipo, tu estás... Não, é verdade. Não é funcional. Quantas vezes é que eu apanhei o 8M e tive que estar uma hora à espera porque em vez de aparecer às 5, apareceu às 4h55 e eu perdi. Sim, eu perdi. Porque tu tens... O português... Não é o português, mas... Também tem a ver com o terreno, tu. Está bem, mas... Eu vivo... Eu vivo a 12 quilómetros do centro de Lisboa e trabalho em Lisboa. Além que era? Belas. Ok. A 12 quilómetros. Olha, belas. Além que era tipo 30 e tal quilómetros de Lisboa. Aliás, é mais. É mais. 12 quilómetros não é nada. Se eu quiser só ir de transportes públicos para o meu trabalho, eu demoro uma hora e meia. Não. Só o facto de eu ter carro e poder ir de minha casa até à estação de comboio, corto esse percurso em uma hora e dez minutos. Exato. E não é só isso. Tu cortas três horas da tua vida, que iriam ser tipo gastos em transportes públicos. Claro. E 24 horas, três horas, é muita hora. São 12 quilómetros. Imagina que isso passa para 25 minutos, porque onde não há há muito tráfego na estrada, mas o carro se conduz sozinho. E tu aí podes estar a fazer uma atividade qualquer. Tu podes estar a preparar o teu dia de trabalho enquanto estás aí para o local de trabalho. Porque é que tu tens que ir, tu como jornalista, tens que ir para o estúdio? Para o estúdio. Para a redação. Para a redação. Desculpa, sim. Ah, agora que o teletrabalho não vou... Mas não acha que, imagina, a Covid, neste caso, uma coisa que trouxe, que eu acho que devia continuar a existir, que era, há trabalhos que tu podes fazer em casa. O trabalho como essa pode ser feito em casa. O jornalismo... Por que ele tem que ir para o estúdio? O jornalismo... Gaste a tránsito, é mais um carro, é mais poluíra, é um estacionamento, é tudo, é tudo mais. O jornalismo... Que em casa, bro? O jornalismo não é uma profissão que se aprenda sozinho. E tu tens de aprender quando trabalhas em grupo. Porque perde-se tudo quando estás a trabalhar sozinho. E nós jornalistas, tirando-os da televisão e da rádio... Zoom. Por que é que não pode zoom? É diferente. Imagina... O contacto humano? Imagina, o contacto humano, a discussão de ideias, debater, como é que vamos fazer, vamos fazer desta maneira, quem é que vamos contactar, quem é que tu conheces? E, por zoom, perdes tudo isso. Imagina, eu tive estagiários ao longo deste ano que aprenderam 10% daquilo que podiam aprender porque não estavam no mesmo espaço do que nós. Perdes tudo. O jornalismo é um saber muito prático, não é? É, é como a arcarpintaria. Só aprendes fazendo... Sim, mas imagina, se tu... E mandar a ser a ministra esta semana, que eu digo muitas vezes, imagina. Se tu fores um designer, ou um videógrafo, o que for, tu só precisas de estar em casa a editar. E tu já tens as bases. Tu tens aquilo que tu queres na tua cabeça, o cliente disse para te fazer x, e tu sabes perfeitamente o que é que o cliente quis fazer, o que é que tu faças, porque já falaste com ele. Porquê é que tu não podes estar em casa a fazer do que estás a ir para um spot, estás a perder tempo de vida, estás a gastar dinheiro em comer, etc, etc, e estás só a perder tempo para fazer uma coisa que podias perfeitamente fazer em casa. Eu acho que a Covid trouxe isso e acho que é importante que nós mantemos isto. Tem muitas atividades no jornalismo, não. Mano, e fica em casa, bro. Mas, caralho, em algum tipo de jornalismo já é possível estar em casa. Tipo, um gajo que vê futebol. Já lês-me despertando. É diferente. Estás a discutir, tens uma história. Olha, sei isto. Tens alguma fonte. Ajuda-me aí. Com quem é que eu posso falar para saber isto? É diferente. Estás em casa. Estás a falar com as pares paredes. Mas se fosse o mundo virtual. Não é a mesma coisa. Se caminhássemos para o mundo em que tu és jornalista e tu tinhas, tipo, uma aplicação que só os jornalistas podiam ter, então vocês, entre vocês, partilhavam informações. Então precisa de ser só do jornalismo. Repara, há muitas coisas que nós partilhamos cara a cara, que hoje em dia já se partilha muito na internet. Temos nudos, por exemplo, e coisas de género que são muito íntimas. E que tu partilhas através da internet porque a tua vontade de o fazer ou as regras de proteção já te satisfazem a esse nível. E ainda não há essa confiança na comunicação através de uma interface. Nós estamos aqui fechados. Há microfones a gravar e nós sabemos, e câmeras, mas se desligarmos sabemos o que não está a ser. Se nós tivéssemos feita esta conversa por Zoom, teria sido igual? Nada. E daí? Mas o meu calibro seria? Não, não seria igual. Não seria. Não seria completamente diferente. Porque existe aquela coisa que nós... Mas existe agora. Porque eu preciso... Eu odeio falar com pessoas ao telemóvel. Eu odeio. Eu tenho fobia disso. Eu não gosto. Mas se for pessoalmente, eu tenho muito mais facilidade em falar com pessoas. Olhar para os olhos da pessoa do que estar por telemóvel. Fazer entrevistas por Zoom é a pior coisa que existe. Ah, isso sim. A pessoa, as pausas, o delay, pá, é muito, é muito... Mas é que na entrevista tu tens uma posição muito diferente do que, por exemplo, num podcast, porque isto nós tentamos que não seja uma entrevista. Então a conversa vai para onde for. E se tu começares a conversar honestamente... Percebaste? Não é uma entrevista, é uma conversa. Mas isto é o clichê porque é verdade. Eu tenho muita curiosidade em saber coisas sobre ti, mas também quero que tu saibas coisas sobre o castro, por exemplo. E muita desta conversa foi nessa base. Portanto, numa entrevista, como tu tens essa posição de sobranceria, que é mesmo assim, tu é que sabes onde queres levar a conversa. Mas tens sempre de criar... Tens de estar a ler a linguagem corporal para saber se a pessoa está confortável ou não. Exatamente. É isso que eu estou a dizer. Tens de criar um lugar de conforto, mesmo que haja conforto. Mas há podcasts muitíssimo bem feitos, porque as pessoas sabem para o que lá estão. Muitíssimo bem feitos Zoom. E este, tendo a contar a tua personalidade, não seria... Mas tem a ver com a pessoa, porque, por exemplo, com a Raquel. A Raquel chegou aqui e nunca tinha falado com ela. Já falámos alguma vez? Não. Nunca falámos. Nunca tínhamos falado. Ele chegou aqui e houve logo uma... As personalidades atraem-se, estás a ver, e não há um distanciamento. E há pessoas que eu já falei, e já estiveram aqui, que inicialmente custa muito mais a apanhar a pessoa. Ou seja, se calhar se eu falasse com a Raquel por Zoom, era logo tranquilo e falávamos e estávamos na vontade. Se calhar se a Raquel fosse a Carla, já ia ter muito mais dificuldade em conseguir chegar à Carla por Zoom. E ao vivo era mais fácil. Porque, de facto, ao vivo tu tens muito mais... Tens o toque que estás a ver, tens o olhar. Tens boas merdas que, por exemplo, tu não tens. Estás, tipo, a falar e estás com o gato ao teu colo. Estás com o gato em casa. Estás com o gato em pijama. Como eu, que já tive várias vezes de fato treino em uma camisa. Eu acho que é tipo, vai de personalidade. Acho que é muito isso. É personalidade da pessoa. É assim, não que eu goste particularmente de estar em sítios com muita gente que não gosto. mas, pá, se eu puder fazer uma entrevista cara a cara, mil vezes do que estar a fazer por Zoom, porque perdes muito. Qual é que foi, tipo, a pessoa mais... A pessoa mais carisma... A melhor pessoa que tu entrevistaste? O que tu disseste foi, tipo, olha, adorei esta pessoa. Isto é que, para mim, tipo, todos os meses falava com esta pessoa. Há pessoas que eu gosto muito de entrevistar e que são mesmo pessoas fixe, tipo o Vasco Palmeirinho, que eu adoro. Sei lá. Ah, pá, é assim. Eu tenho uma máxima. Quando vou entrevistar alguém, eu tenho... Não é finjo. Eu tenho de estar momentaneamente apaixonada por aquela pessoa. Sérgio. É um bocadinho, mas é um bocado uma representação, não é? Tipo, tem de estar no... E qual foi a vez em que sentiste menos que tinhas que te entrar nesse modo? Que foi tão natural, ficares de starstruck. Uma palmaninha nas costas. Ah, pá, não sei. Pai, sou péssima, pá. Ah, já sei. Já foi. E é bom. Não, e que nem por sinal aconteceu uma coisa horrível nessa entrevista. O Bento Rodrigues. O pivote assim. O gajo que virou-se para uma pessoa e disse uma pessoa que mete um pacemaker e deixa de conseguir amar. Foi isso? Ah, disse? Disse. Ah, não sabia. Ah, não sou depois da entrevista. Não, mas o Bento Rodrigues é aquele jornalista que foi para o Iraque e tudo, não foi? Que era um jornalista assim. Não, não, não. O Bento Rodrigues é o que apresenta o Jornal da Uma, da SIC. É esse gajo? Ele disse isso. Muito esguio, fininho. Ele foi jornalista da guerra. Verifica aí. Ele foi não. Então o que aconteceu com o Bento Rodrigues? Então, o Bento Rodrigues... Eu tenho um fascínio enorme com o Bento Rodrigues, que é tipo uma cena. O Bento Rodrigues e a capacidade de amar do coração artificial. Estupidez. E então o Bento Rodrigues nunca tinha dado uma entrevista. Acho que foi para tipo há 7 ou 8 anos. E então pedi-me uma entrevista. O Bento Rodrigues é uma entrevista. E o Bento Rodrigues é uma entrevista, tipo um boi da nervosa. O homem começa a falar com aquela voz e eu fico tipo... Trabalhavas por aqui em instituição? Estava na Notícias TV, que era a revista do Danny e do JTN. Ok. O Bento Rodrigues começa a falar com aquela voz e eu fico tipo... Sim, mas a fazer as perguntas, não é super profissional, mas tipo a pensar... Já confio de babas de correr mentalmente. Chega à redação o gravador de Pifo. Ah. Perdi a entrevista. Não, ia ser smart. A primeira entrevista do Bento Rodrigues. Pá. Completamente perdida. Não houve maneira de... Zero, zero. Esta história não tem o final feliz. Espera. Ok. E eu chorar e o caralho... Ligo à gaja da comunicação da CIC. Vê-se o Bento Rodrigues foi a jornalista da guerra. Não sei o quê. Não foi. Não foi. O homem não foi para a guerra nenhuma. Continua, continua, continua. O Bode. O José Rodrigues Santos foi... Quem é que foi para a guerra? O Arturo Aldo Mare, o José Rodrigues Santos. Mas eu sabia que ele tinha feito a gafa do pacemaker. Se calhar até foi exato. Mas se calhar até foi exato. O Cássio tem informação aqui muito pertinente. Olha, eu acho que o nosso objetivo de carreira é que José Rodrigues Santos... Do Chentes. Do Chentes. Do Chentes. Seja o nosso patrônio. José Rodrigues Santos é aquele gajo do... É o nosso melhor amigo do Mágico de Auschwitz. Exatamente. Não, eu confundo sempre o José Rodrigues Santos com o... Rodrigues Carlos Carvalho. Exato. Não, não, não. São duas personalidades que por acaso... Que já fizemos, já falámos deles aqui. Que eu vou ganhando assim... É o Batman. Um asco. É. Os dois. O um ou o broco. Bem, bela é flor e bela espanca para a tua casa. Fecha o jornal só. Tipo, já são 10 e 1 quarto. Isto é mais da vida fechada a meia hora atrás. Acaba, acaba. Muito bom. E o outro bacana. Acho que é só tipo... É o Batman. Mas olha, por exemplo, quando... O Mágico de Auschwitz foi ao Unas. Por acaso, eu até gostei bastante da entrevista. Pronto. Tu não gostavas? Nós até falámos sobre isso. Foi, foi. Excedeu muitas expectativas. Tanto de um lado como do outro. Mas tu estás aqui e tu transformaste agora numa lavanderia self-service. Não vou lembrar. Sabes supeitamente qual é a minha opinião sobre isso. Sim, eu também tenho a minha. E a Raquel seguramente terá a sua. Mas eu não sei. Acho que são pessoas... Só há... É tipo, imagina. Há pessoas que é muito fácil fazer-se um cartoon sobre elas. Estás a ver? Mas não encontro a informação do Bento Rodrigues. E essas duas são muito fáceis. Se calhar não foi. Se calhar não foi. Não foi, não foi. Só sei a cena do pacemaker. Se fosse... A cena do pacemaker. É engraçada que é ele a perguntar a um médico. Resumindo e baralhando. Liguei a comunicação da SICA a chorar. Perdi a entrevista. Falei com o Bento Rodrigues. E disse Bento, desculpe. Aconteceu isto assim e assim. A resposta é dele. Não tem problema. E já me aconteceu montes de vezes. Vem-se cá outra vez à SICA e fazemos outra vez a entrevista. Vem-se cá outra vez à SICA e fazemos outra vez a entrevista. Vem-se cá outra vez à SICA. É que é amor. Paterná-la. E eu... Paterná-la? Eu tenho uma voz muito suave. Oh, pronto. Se o Bento Rodrigues... Imagina, este é... O Bento Rodrigues é o meu homem de sonho. Mas o Bento... Mas a nível fonético? A nível fonético? A nível de tudo, meu. Porque ele tem aquela voz. A voz. A presença. Se ele no dia for despedido... É SICA? Teve aí? Onde é que ele está? Na SICA. Na SICA. E ele pode perfeitamente fazer... Tirar o lugar, o nosso querido... Como é que chama aquela cara? Não faz o bebê servido a salvegem? David Attenborough. Não, não. Em português. Ah, Eduardo. Eduardo Rego. Sim, sim, sim. Não sei Eduardo Rego. Pode ser o Bento Rodrigues. Também é da SICA. Exato. Também há um crushzinho pelo Eduardo Rego. O Antílope da Jamaica. Não. O Antílope da Jamaica. A favor. Adoro a missão biológica. Adoro a missão biodiversidade com geográfica do castro. É sempre perfeito. Tipo, ele ao falar de simpaneseiro na Austrália. Pode perfeitamente fazer isso. Mas pronto. Mas o Bento Rodrigues foi a pessoa que tu mais te apaixonaste a nível de profissionalismo? Gostei, gostei. E qual seria aquela, em teoria, nacional ou internacional, que te deixaria ainda mais de queijo caído? Pedro Pauleiro. Era o meu. Era o meu. Era o meu. Atenção. Era o meu. Ricardo. Ricardo logo após tirar as pessoas. Agora estou curioso nesta resposta. Estou curioso nesta resposta. Muito curioso. Raquel, não digas que é o Ronaldo que eu fico desenvolvido. Não. Já tive algumas interações com o Ronaldo. Nenhuma correu bem. Houve 300 mil euros? Ou a oferta do meu marquise? Não. Foram mais situações de paparazzi. Foram mais situações de paparazzi. E coisa. Mas nenhuma dessas mais íntimas. Eu acho que eu não faço o tipo dele. Mas. Até me venzo. Epá, não tem assim uma... Epá, as minhas crushes são todas um bocado estranhas e transitórias. Mas não tem assim... Pá, gostava de entrevistar o Obama, obviamente. Mas o Obama era incrível. Isso seria espetacular. Claro. Mas tirando... Mas talvez um sentimento diferente desse fascínio que tens pelo Bento Rodrigues, não é? Diferente, sim. Numa escala diferente. Diferente. Mas o Bento Rodrigues é aquela coisa do profissionalismo como jornalista para outros jornalistas, não é? Exato. É tipo aquela paixão profissional que tu tens. Eu tenho isso, muito. É um misto. De tudo, de... Epá. Porque imagina, o Bento Rodrigues... O Bento Rodrigues é aquele homem que todas as mulheres querem levar para conhecer os pais. Ok. O homem é perfeito, meu. Se calhar tem imensos defeitos, eu não sei, não faço ideia. Mas tipo, o homem é perfeito, meu. Eu não sei se é perfeito, eu acho que é a voz. Porque ele é muito esguiço. Ele não se molha à chuva. É assim. O Bento Rodrigues é o único gajo sem barba. É o único gajo sem barba. Fica bem. Pá, fazia sem barba. Todos os outros, mete barba. Todos os outros, mete barba e fica melhor. Isso foi só uma mosquinha. Ia, foda-se. Não. Desculpa. Não, não, não. Não, não, não. Não foi de mosca, não foi de ver. Desculpa. Bimop. Não. Mas eu compreendo o fascínio pela voz do Bento Rodrigues. A voz. Porque eu acho que ela é uma das melhores vozes em Portugal. Ia, também acho. Mas pronto, tens o Eduardo Rego, Bento Rodrigues e quem mais? Mas o Eduardo Rego não era, ok. É nível de voz só. É voz. Porque o jornalismo, acho que o jornalismo tem muito a ver com a voz. A voz. Que é a forma como tu comunicas. É o Nuno Luz. 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 O Zé Alberto Carvalho também tem uma voz muito fixe. O Zé Alberto Carvalho, quem é que é? É da TVI. Não se sabe quem é. Ah, ok, ok. Sei quem é. E o Julio. Olha, eu gostava muito a do Julio Magalhães. Também curto o Julio. O Julio Magalhães é fixe. Já me falou ao canto. Já o entrevistei. E António Costa? Não é Costa. António Costa já é na SPR, irmão. Álvaro Costa. Já fui entrevistada pelo Álvaro Costa. No programa que ele tinha na RTP2. Aquela voz é muito intensa, não é? E ele é muito intenso. Todo ele é muito intenso. Agora, vamos ao contrário. Qual é que foi? Agora, pá, depois já era o pior. O pior nunca é fácil dizer. Mas há sempre o pior. Eu sei perfeitamente que tens o pior na tua cabeça. De cima não vou dizer. Claro que não vais dizer, claro. Depois tudo o que já disseste aqui. Mas não, porque imagina. Ela não difumou ninguém. Pois não, não, não. E tu dizeste o pior, estás aí de filmar uma pessoa. Há experiências que são menos boas. Há pessoas... Mas podes dizer que a tua incompatibilidade com essa pessoa, profissional, pessoal... Há pessoas que são difíceis de entrevistar. Claro. E sabem que são difíceis de entrevistar. Opa, sei lá. O Diogo Amaral é um gajo difícil de entrevistar, que é muito fechado. Um gajo com quem? Que eu nunca entrevistei, porque estou sempre em publicações para as quais ele não fala, é o Ricardo Aros Pereira. Os primos já fizeram isso. Já. Só para ver o poder da internet. Mas o Ricardo, eu acho que o Ricardo Aros Pereira... Eu adoro esse homem. Atenção, deixa-me... Mas eu acho que ele não é um bom... Não é um... Não é um... Não é um... Não é um... Acho que tem tudo aquilo que ele diz, já disse. Sim. Não vai acrescentar. E é uma pessoa... Porque não precisa. E gostarias de ser entrevistada por Ricardo Aros Pereira? Isso nunca ia acontecer. Mas imagina nessa posição. Se eu gostava de ser entrevistada pelo Ricardo Aros Pereira. Tem uma maneira muito peculiar de expor os teus defeitos, mas humanizá-los. Por isso é que ele é tão consensual. Se Ricardo Aros Pereira fizesse isso contigo, Raquel Costa, era uma experiência a que te submetarias, que gostavas? Pá... É. Era indiferente. Se ele me convidasse tipo para o programa dele? Sim. Pá, é... Sim. Não era uma cena que eu ficava... Ai, meu Deus. E o Daniel Oliveira? Adorava entrevistá-lo. Ok. E o Daniel Oliveira? O quê? Ir a alta definição? Sim. E o Daniel Oliveira, o que não faz chorar? Ai, sim. Isso adorava. Isso é muito fixe. Isso seria uma conversa super interessante. Mas o que chora não, o que o outro... O que não faz chorar. O que não faz chorar. O gordinho é fixe. Também gosta. Sim, sim. Também gosto muito dele. Tem barba, curioso. Tem barba. Para acaso, eu gosto muito desse Daniel Oliveira. É consensuado. Agora, o alto da definição... O que diz-me os teus olhos é muito palha. É. Isso é porque tu tens essa capacidade de fazer as pessoas chorar. É um grande diretor de programas. Tem muitas histórias sobre ele, posso dizer. Não acho que vou para ele. Qual o Daniel Oliveira? O Guilherme contou-me muitas histórias sobre ele. O Guilherme disto. É o único ponto que eu tenho. O ponto menos feed digna que há. Mas então diz-me uma coisa. Existe claramente uma... Também já para terminar os mandatos. Claro. Temos duas horas e dez, não é? Sim, sim. Qual é que é... Eu não os posso ouvir. Qual é que é a principal... Porque tu és jornalista. E para mim, jornalismo é comunicação. Um podcast é comunicação. Qual é que é a grande diferença entre o trabalho de um jornalista e o trabalho de uma pessoa que tem um podcast? Depende do podcast. Se for um podcast de entretenimento, não é jornalismo. Agora, há podcasts que podem fazer jornalismo. A BBC tem mesmo podcast, por exemplo. Exatamente. Em que são... Ou seja, são podcasts jornalísticos. Mas há podcasts que não são jornalísticos, que fazem jornalismo. O Fumaça. O Fumaça, por exemplo. Embora seja engajado politicamente. Mas eu não sou contra o jornalismo engajado politicamente. O Observador é. E não há problema nenhum nisso. Não há porque é inevitável. Mais vale que assumam. Por exemplo. Exatamente. Mais vale que jornalista. O leitor sabe o que é que está à espera. Exatamente. Isso é bom. A transparência é boa. É o mesmo que tu lês o jogo. Em termos de outro nível político, lês o jogo porque sabes que está mais favorável a Porto e a bola porque está mais favorável a Loura Fica. Já sabes o que é que estás ali a ver. E sabes quem é que é. Mas não achas que isso aí faz o jornalista que vê se é uma coisa imparcial? Mas não há esse nível de imparcialidade. A imparcialidade é uma pessoa. Tu podes... É que se não é eu, imagina. Por exemplo. Mas não devia ser. Num trabalho académico ou o que for. Eu sei que é um sonhador. Não é ser sonhador. Não é ser sonhador. É tu expressas-te ali, mas é claro o contexto de onde tu vens. E as pessoas podem, como se diz na gíria, take away a little bit of salt. Pôr um bocadinho de sal nas tuas palavras e saber de onde tu vens. No observador é mais fácil de interpretar isso. Determinados colunistas do público, por exemplo, não jornalistas, mas é mais fácil de interpretar isso. Na bola é fácil. No jogo é fácil. Percebes? Mas quando há uma amálgama ali e tu não sabes bem como contar, não sabes qual é que é a possível agenda política. Sim, mas há sempre uma agenda. Por que é que tu tem que... Mas isso é isso. Tem que haver sempre uma agenda política? Não. Há sempre uma agenda. Mas há. política social e financeira. Mas vamos passar do jornalismo para tudo. Ou seja, começámos... Na academia não devia haver, e mesmo assim há. Tudo aquilo que tu faças... Onde há mais é na academia. Exatamente. Estás dependente de financiamentos públicos ou privados. Mas tudo aquilo que tu faças como transformações... Exatamente. A investigação financiada de transformações... Ele não quer falar disso, eu só quero dizer o que é. Não, mas a minha pergunta era tudo aquilo que tu faças como criador, te pagueja, neste caso tu... Certo. Eu não tenho necessidade de ser imparcial. Se tenho uma agenda... Mas tu tens uma agenda... Mas tipo, tu é que criaste a tua agenda ou... É isso, não é? Claro. Porque aquilo sou só eu e eu não ganho dinheiro com aquilo, nem aquilo gera dinheiro. Agora... Sim, mas para mim quando dizem que eu tenho uma agenda é alguém que lhe está a dizer alguma coisa. Tipo, tens que dizer isto. Estás a representar alguma coisa. Mas essa pessoa... Mesmo essa pessoa que diz que estás a representar alguma coisa está a criar a tua agenda. E aquela instituição tem uma agenda. Estás a falar de uma pessoa individual? Para uma instituição envolve muito mais dinheiro, muito mais interesse, patrocinadores, pela espectadores. A Raquel, que claramente é uma pessoa que nos postos dela fala em vários, estás a ver, se calhar em cinco, fala em dois, sobre feminismo. Sim. Tem a agenda dela e na mesma coisa que a agenda pessoal dela e vai discordar claramente que um dos maiores eitres dela são pessoas que supostamente, ou num papel, lutam pela mesma causa dela. E são tipo os principais eitres dela nos postos dela. Mas não é jornalismo, não é informação que teóricamente imparcial... Vamos dar um exemplo. Imagina que tu és dono de uma empresa de média e estás ligado ao PSD. Ok. Os jornalistas daquela empresa fazem notícias contra o PSD. Certo? A priori não tem de ter condicionalismos e não há condicionalismos, mas a história já nos provou várias vezes que esses condicionalismos existem, nomeadamente quando a Manuela Moraguetes foi retirada do Jornal Nacional por causa de uma reportagem sobre o governo do Sócrates. Porque a empresa na qual ela estava, a Média Capital, era da Prisa, Prisa que tem ligações ao PSOE em Espanha. Percebes? Portanto, a imparcialidade não existe e o jornalismo é sempre condicionado. Há várias condicionantes. Ok. Há várias condicionantes, há vários intermediários e há sempre gatekeeping. Percebes? Agora, a imparcialidade não existe. Agora, podes fazer melhor ou podes fazer pior. Podes lutar para que haja jornalismo mais isento ou menos isento. Isso depende de muitos fatores que não dependem do jornalista, porque o jornalista é cada vez mais menos independente, mais mal pago e que tem que produzir cada vez mais volume de trabalho. Logo, está cada vez mais condicionado, mais que não seja pelo tempo. Percebes? Estou a perceber. Estou a perceber. Porquê é que tens um boneco com a bandeira da Coreia? Porque eu estava a vê-la e pensava que era a do Norte. Estou a brincar. Não sei. Para comprar isto. Não sei. Já não sei. Você diz que eras tipo fã de hipóteses. Odeio. 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 Toda a gente que eu sigo no Twitter que partilha isso lá. Tipo, eu nem sigo já. Já nem sigo. Odeio essa cena. Porque é beauty? Não. Tipo, assuma que já são velhos. Estás a ver que têm 24 anos. Isto é só estética exótica. Possivelmente a preparação cultural. Já testa ao trabalho de saber o que diz aí na lateral do O, não é? Sei, sei, sei. Sabes? Sei. Queres partilhar? Diz sushi frita... frito. Porquê? Porque eu gosto. Eu gosto de sushi, mas gosto de fritas. Eu adoro comida coreana. É boi da bom. Dorayakis. Hã? Dorayakis. O que são dorayakis? Raquel, sabes o que é que são dorayakis? Não. É japones. Isso é japones, João Paulo. E tudo o que tu falaste agora é japones. Sushi é japones. Sou racista. Pronto. Embora também existam uns rolls, uns rolls na gastronomia coreana que é parecido com o sushi, mas não é a mesma coisa. E é nesta nota que terminamos. Sim, com gastronomia coreana. Na gastronomia coreana, se bem que eu vou fazer um desafio, mas comportem-se. Obrigado. Fiquem para o Easter Egg. Não, mas diz qualquer coisa para... Fica para o Easter Egg. Somos nós? Não. Agora, Raquel, tens alguma palavra a dizer? Só uma palavra? Sim. Não, estou a brincar. É a palavra como na igreja. Tens a palavra. O dom da palavra. O que é que é suposto as pessoas dizerem quando... Nada, podes dizer. Não, não tenho... Já falei tudo. Tenho a dizer. Ou então temos mais meia hora de podcast e ficamos sem vídeo. É o problema neste momento. Acho que vocês são beffis. Ou chupavente. Desculpa. Gostei de pia. E agora, o Easter Egg é um desafio que eu tenho para ti. Nice. Pois, hás de rever, obviamente, esta conversa que vamos ter e vais entrevistar o Castro como criativo da maneira como ele te entrevistou como criativa. Vais reverter, vais fazer um espelho. Sim, houve. Isto foi uma entrevista, foi uma conversa. Pois não, foi uma conversa. Não, não, não. Mas houve um momento assim. E tu farás isso quando cá voltares. Pode ser? Só o Castro? Podes entrevistar-me a mim também, sim. Pela altura ele vai deixar-lhe ser. A mim também, já agora. Eu deixo. Sim, qualquer... Exato. Podes entrevistar qualquer um. Nós, os três, o que tu quiseres. A próxima vez vamos inverter os papéis. Espetacular. Possivelmente atrás de uma paywall chamada Patreon. Fiz. E recebes, obviamente, uma cota a parte que iremos acordar. Nada, pelo amor de Deus. Isto é um negócio justo. Estamos acordados? Aqui, registado. Comportem-se. Keep up forever.